Música O Domini tem 21 anos, é aluno do curso de Ciências da Computação. Ele está no sexto período, mas bem antes de entrar para o curso, ele já estava envolvido no mundo da tecnologia. Desde que eu era criança eu gostava muito de mexer no computador, vasculhar o que tem na internet e gostei muito da área da programação, uma área da tecnologia que está aí bastante popular hoje em dia. E nessa área eu estou caminhando mais para o público de games, porque eu estou indo mais nessa carreira de game dev, programando jogo, criando jogo de diversos tipos de entretenimento. Um dos games desenvolvidos por ele, o Que Cocada, foi todo ambientado na orla da Pajussara. O jogador, representado por uma vendedora de cocadas, precisa percorrer todas as etapas de um empreendedor, desde a produção do doce até a venda ao consumidor. Mas foi com o Royal Ascension, um RPG de ação e aventura, que ele conquistou a primeira edição do Game Dev. Um concurso onde os alunos do curso de Ciências da Computação da UniNassal competiram entre si, com jogos desenvolvidos especialmente para esta competição. É uma sessão boa, de aquecer o coração, você estar lá aprendendo com muitas pessoas, conhecendo gente nova, e ser reconhecido também, você conhece gente, é reconhecido e assim vai meio que ampliando essa teia da comunidade, da tecnologia. Antigamente, sinônimo de sucesso era quem cursava Medicina ou até mesmo o curso de Direito. Mas com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, quem decide migrar para o ramo da tecnologia tem tido grandes resultados. E quem sabe aproveitar a tecnologia a seu favor, tem o sucesso na palma da mão. É muito importante também ter médico, ter advogado, ter engenheiro, ter arquiteto. Mas a tecnologia invade, digamos assim, no bom sentido, todas as profissões. Ninguém vai ficar refém da tecnologia, mas é uma ferramenta, muito pelo contrário. É uma ajuda tanto para a medicina, como para a engenharia, para a arquitetura. Enfim, a tecnologia está presente em todos os sentidos, em todas as profissões. Quem tem essa visão para a tecnologia desde pequeno, termina saindo na frente. A idade por aqui é pouca. Os alunos dessa turma de robótica da Escola SESI Centro têm entre 12 e 15 anos. O Bruninho, um dos mais novos, já sabe bem o impacto e a importância da robótica no futuro dele. Eu posso me tornar um aluno cada vez mais dedicado, porque a robótica é isso, né? Com a robótica eu consigo me focar mais nas disciplinas e reflete muito no meu desempenho durante a sala de aula. A Tandara, além de aluna de robótica e desenvolvedora de projetos, também é monitora. E envolvida nesse universo tecnológico, tem visto sua vida mudar. A Tandara do ano passado, antes de eu entrar para a robótica, não é a mesma de agora. Eu desenvolvi muitas habilidades, eu desenvolvi minha comunicação, meu trabalho em equipe, a minha empatia, então eu me tornei uma pessoa bem melhor. Quem também teve sua vida transformada por esses robozinhos e por toda a didática por trás, do que parece brincadeira, mas é coisa séria, foi o Joab. Ele começou a estudar robótica aos 15 anos. Hoje, aos 25, ele ajuda outros jovens a entrar e a se descobrirem no mundo da tecnologia. É muito gratificante ter essa possibilidade de dar continuidade a algo que potencializa mais ainda a capacidade dos jovens de hoje. Você acredita que a educação voltada para a tecnologia pode mudar o destino dessas crianças, desses jovens? Com certeza. A gente vê que atualmente a tecnologia tem cada vez se desenvolvida. E essa habilidade de compreender o que é o novo é o que nos possibilita evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional. Na escola SESI Centro, todos os alunos têm acesso às aulas de robótica. Mas na robótica de competição, apenas 20 alunos que concorreram a um edital interno compõem três equipes distintas. E de acordo com a diretora da unidade, a Alessandra Damascena, o aprendizado proporcionado pela robótica vai além dos benefícios educacionais. A robótica é de fundamental importância, porque a robótica é uma ferramenta pedagógica, ela faz com que o aluno se sinta mais instigado e ele perceba que existe um problema e que ele é o solucionador desse problema. Então a robótica como ferramenta pedagógica, ela faz isso, ela faz com que o aluno teste, faz com que ele experimente e faz com que ele encontre caminhos de solução. Legenda Adriana Zanotto